Você já se perguntou como os humanos sabiam o tempo antes de existirem os calendários? Venha com a gente no Rei Ciência descobrir muito mais sobre isso. Já deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL Na região que hoje é a Bahia, os povos primitivos observavam que, ao ver a constelação de Pleiades no céu, começavam os períodos de chuva. Isso acontecia todo ano, por volta do que hoje chamamos de mês de junho. Por isso, era usada como se fosse um calendário para início de plantações na região. Os astros celestes sempre auxiliaram os humanos na demorticação do tempo. O sol nos deu a dimensão do dia e da noite. Já as quatro fases da Lua, que são nova, crescente, cheia e linguante, nos deram nossa primeira noção de um período de um mês. Por isso, os primeiros calendários surgiram em função dos ciclos lunares. Através da observação da natureza, os humanos primitivos, que habitavam a hemisféria norte do planeta, perceberam que o clima e as vegetações se alteravam em determinados períodos específicos. Existia um período em que os dias eram mais quentes, mais longos e chovia mais. Então, os dias se tornavam menos quentes, não tão longos, as chuvas iam diminuindo e as folhas das árvores caíam. Passava mais tempo e os dias ficavam frios e curtos. As chuvas eram raras e, em alguns lugares, até nevavam. Passando mais tempo ainda, as temperaturas voltavam a ser agradáveis, as flores surgiam e as chuvas voltavam aos poucos a acontecer. Todos esses momentos que eles observaram são as chamadas estações climáticas. São elas verão, outono, inverno e primavera. Você sabe o que provoca essas mudanças de paisagem que os humanos primitivos do hemisfério norte conseguiram observar tão bem? A Terra está levemente inclinada em relação ao Sol. Por isso, os dois hemisférios do planeta recebem diferentes quantidades de raios solares. A Terra gira ao redor do Sol e, em cada momento desse movimento, regiões diferentes do planeta vão recebendo a incidência dos raios solares. Esse movimento nós chamamos de translação. Aqui no Brasil, como nós estamos bem perto da linha do Equador, que é o meio do planeta, a alteração da incidência de raios solares que sofremos é bem menor que a de um país na Europa, por exemplo. Então, por isso, nossas temperaturas não se alteram tanto entre verão e inverno. Mesmo que nossas estações climáticas não sejam bem definidas, sabermos a diferença entre elas é bem importante. Diversas atividades econômicas dependem dos fatores climáticos que mudam com as estações do ano. Prever quando irá chover ou não, por exemplo, é essencial para a agropecuária ou para controlar o funcionamento de usinas hidrelétricas. Para que as plantações tenham um bom desempenho, é preciso considerar a quantidade de chuva, a umidade do ar, a incidência solar e outras particularidades naturais. A quantidade de chuvas afeta também a geração de energia elétrica em países que possuem a maioria de sua geração de energia utilizando a força das águas, através de usinas hidrelétricas como o Brasil. Entender e prever a frequência de chuvas pode evitar, por exemplo, um apagão por falta de geração de energia. Para compreender tudo isso, existem alguns profissionais especialistas em acompanhar a quantidade de chuva, a incidência solar, a velocidade dos ventos. Ele realiza medições meteorológicas periódicas, ou seja, mede todos os índices, o que nos permite fazer previsões do tempo e, com isso, antecipar as estações climáticas e controlar melhor a realização de diversas atividades econômicas. Sabia que as alterações climáticas, que acontecem com a mudança das estações, também podem afetar a saúde da população? As características de cada estação favorecem o surgimento de doenças. As temperaturas mais frias, próprias do outono e do inverno, pioraram, principalmente, as doenças respiratórias e as alergias, como gripes, sinusites, amidalites e rinites. Já no verão, por conta da grande quantidade de chuvas, ocorre um aumento das doenças transmitidas pela água ou por insetos, caracóis e outros animais. A dengue é uma dessas doenças. Pode ser transmitida através do Aedes aegypti, um inseto que se reproduz em águas paradas. Mais chuvas provocam aumento na quantidade de doenças causadas por esse mosquito. Mesmo que no verão a transmissão da dengue seja maior, precisamos manter os cuidados de prevenção contra a dengue, zika e chikungunya durante todo o ano. Agora que vimos várias informações sobre como os seres humanos demarcam o tempo através das estações climáticas e como elas podem influenciar vários aspectos da sociedade, vamos ver o quanto você aprendeu? Pause o vídeo e tente responder as seguintes perguntas. 1. Como surgiram os primeiros calendários? 2. Por que as estações climáticas acontecem? 3. Como as estações climáticas influenciam na vida humana? Vamos verificar? 1. Os primeiros calendários surgiram com base nas quatro fases da Lua. 2. As estações climáticas acontecem porque a Terra está levemente inclinada em relação ao Sol. Por isso, enquanto ela agira ao redor do Sol em cada momento desse movimento, regiões diferentes do planeta vão receber a incidência dos raios solares. Lembre-se, o nome desse movimento é Translação. 3. Nós vimos que as mudanças climáticas das estações influenciam nas nossas atividades econômicas e até mesmo na proliferação de doenças. Nossa, quanta coisa nova aprendemos hoje, não é? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal do Rei Ciência. Assista os nossos outros vídeos que estão aparecendo para você, nos acompanhe nas redes sociais e comente o que achou do tema, assim como suas dúvidas e curiosidades. Até o próximo vídeo!